Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui fazendo o segundo registro do dia aqui, né, vamos passando aqui nos trabalhos de construção da PB264, né, que é São Sebastião do Museu da Defesa. Vou passando aqui com um amigo aqui da empresa, do nosso amigo vereador de Barra de Santa Rosa. Como é o nome do amigo? Samuel Fernandes. Samuel Fernandes, trabalha aqui no laboratório. Laboratorista. Laboratorista, muito bem. Aí a gente está indo ali na zona rural de São Sebastião do Museu, dá uma olhada numa jazida, né, pra ver se lá encontra algum material pra ser usado aqui na terraplanagem, né. Vamos aqui, vamos passando aqui, mostrando pra vocês aqui. Ontem foi de bicicleta, hoje de manhã foi de moto, agora estou de carro aqui com o pessoal. Vamos até ali a zona rural de São Sebastião do Museu, ver se a gente encontra algum material que possa ser utilizado aqui. Vamos aqui de carona aqui com o nosso amigo, né, nosso amigo que é vereador. E estamos aqui, pessoal, vamos aqui devagarzinho aqui, ó, de manhã. Vocês vão ver um trecho aqui onde eu me atolei aqui, ó. É isso mesmo que você escutou, né, eu me atolei a moto no C, na terra solta que tinha ali. E aqui está o pessoal, aqui, ó, vamos mostrando aqui. Aqui, hoje eu não estou de motolink, né, estou de carro. Aqui esse trecho iniciou hoje aqui, ó, o trecho já está bastante adiantado. Aqui, ó, pessoal, a terra aqui, ó, tem bastante terra solta isso aqui. Para vocês que de manhã comentaram, né, perguntando onde era, que isso aqui é bem próximo do salgado. Esse trecho aqui, ó. Está aqui, pessoal, vamos embora aqui, ó. Mostrando aqui devagarzinho, né, segundo vídeo do dia. Estamos indo aqui, ó, pode segurar aí. Aqui é desse jeito, meu amigo, galera. Aqui, pessoal, estamos trabalhando ali, ó. O pessoal aqui não para não, meu amigo. Muita gente ali trabalhando, eu tenho um patroa, o pessoal ali tirando pedras, raiz. Ali está o pessoal da topografia. Nós vamos seguir nossa viagem aqui, ó. Vamos simbora aqui devagarzinho. Mostrando aqui para vocês. Vou mostrar aqui também que vai com a gente, meu amigo Bill, né, Bill? É isso aí, Didi. Beleza, Bill? Beleza, Didi. Mais tarde eu posto lá no canal para o amigo dar uma olhada, viu? Vamos simbora. Vamos simbora aqui devagarzinho aqui. Vou ficar aqui, ó, aqui tem o pessoal ali, ó, o Silveraldo ali, tá? Os pais. É, fazendo ali. Vamos lá dar uma olhada lá. É isso aí, pessoal. Até daqui a pouco, viu? Valeu. Seguimos aqui a nossa viagem. Olá, pessoal. Boa tarde. Voltamos aqui do... Da nossa visita aqui na zona rural. E estamos aqui chegando aqui. Peste de São Sebastião do Bozeiro. As máquinas estão a todo vapor aqui, ó. Estamos aqui. Já visitamos algumas propriedades, né, que possivelmente vai servir como jazida aqui, né, para ser usado aqui, aqui, né, nessa pavimentação aqui. E nós estamos aqui, ó. Eu vou sair do meio aqui. A máquina pelo jeito que vai passar aqui de novo. Tá até uma coelha grande aqui, ó. Então aqui, ó. O pessoal aqui tá... Esse trecho começou hoje aqui, ó. E estão fazendo, colocando material para fazer análise. A máquina ali parece que pegou uma pedra. Olha que coisa bonita aqui, pessoal. Muito bonito isso aqui, ó. Cuida, cuida aqui, ó. Estamos aqui. Cadê aí, Bambi? É Bambi! Ô, Bambi! Estamos aqui, né, Bambi? Cadê tu, Bambi? Vem fazer o relatório não do dia, final do dia. Estou aqui, Bambi. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui. Máquina trabalhando até umas horas aqui. Cuida, cuida.